A CIDADE NO BRASIL A Fazenda da Esperança, para mim, é a continuação dessa encarnação. Deus se faz carne, porque é a fragilidade desses jovens que são visitados. E se torna carne, se torna acontecimento verdadeiro da sua ação. É muito especial esse convite que a Fazenda da Esperança recebeu de poder deixar esse sinal na Basílica da Anunciação em Nazaré. Porque é uma forma onde podemos deixar concretamente, visivelmente, algo que representa aquilo que você, ex, que passou o seu tempo de recuperação na Fazenda, experimentou na sua vida, o verbo que se encarnou. Lembram quando estivemos com os consagrados em Israel? Tivemos um encontro com o Frei Bruno lá em Nazaré e nasceu uma ideia extraordinária. Vamos trocar presentes entre a Basílica da Anunciação em Nazaré e do nosso Santuário da Esperança. Nós estamos programando o artista, que é o Lorenz, também com a ajuda e participação do Frei Pedro Pinheiro, que o Vitral vai chegar aqui no mês de junho. E no dia 29 de junho, que são 35 anos da Fundação da Fazenda da Esperança, vão estar aqui numa pelegrinação. Nós vamos fazer a inauguração do Vitral. Um Vitral, ele deve ter uma preocupação de ter também uma durabilidade, tecnicamente ser bem feito, enfim, tem uma série de variáveis. Então, não é apenas uma questão estética, mas também uma questão como tecnicamente resolver, como trazer esse trabalho para cá e depois instalar aqui dentro da Basílica. Quero convidar a participar na grande campanha de custo para este Vitral. Queremos que este seja um presente de vocês, pela misericórdia que recebem todos os dias de Deus, para nascer neste lugar especial que foi reservado para nós. O pouco que você pode dar vai fazer uma grande diferença na tua vida e também na vida da Fazenda. Então, nós vamos ter esse Vitral, que é a expressão da Fazenda da Esperança, que é a expressão da humanidade aqui, e nós vamos levar para a Fazenda da Esperança, com a sede lá em Guaratinguetá, nós vamos levar uma relíquia da Casa de Maria. Então, vai ser Nazaré também. E isso, de alguma maneira, daí significa, para mim como artista, um desafio enorme de como representar isso. E aí surgiu uma coisa muito interessante, porque eu fiz um trabalho em conjunto com outro artista, que é o Frei Pedro Pinheiro, que é franciscano, um artista de mão cheia, que deu, assim, um primeiro esboço do trabalho. E eu, como vitralista, tive a função de traduzir isso em cores e em técnica de vitral mesmo. Vocês imaginem que ter o mosaico da Fazenda da Esperança é lembrarmos que cada irmão, cada irmã, pode se tornar este lugar da encarnação. E quando tem fragilidade, tem dificuldade, tem a fragilidade humana, ainda mais o verbo tem espaço para se fazer carne. Na realidade, todo o trabalho de vitral e mosaico para a Fazenda da Esperança tem uma característica que é quase exclusiva desse trabalho, que é, as obras, elas são resultado de uma reflexão. Então, o que motiva o trabalho é a temática, é a mensagem que os trabalhos querem passar. Entre em contato, nesse número que você já está vendo aí, e combine os passos concretos, além da vivência da palavra, os passos na questão econômica, para pagar a passagem, como é costume, em todas as missões que fazemos nas Fazendas da Esperança. Venha conosco para Israel. Em junho, três semanas. Como foi ano passado a Escola Missionária Internacional. Três semanas juntos, passando nesta Terra Santa, meditando, passando os passos onde Jesus passou. E dia 29 de junho, participar da introdução de um grande vitral, muito bonito, na Basílica, lá em Nassara. Fico muito feliz e já sonho e vamos juntos fazer mais esta aventura. Obrigado.